civil ali em Barbosa Ferraz, inclusive relacionado ao combate ao tráfico de drogas. Essa operação é resultado de uma investigação que começou em 2021 a partir de interceptações telefônicas que levou a identificação de três grupos criminosos diferentes atuando no tráfico ali na região de Barbosa Ferraz. Então, no final de semana, foram feitos ali expedidos 52 mandados, sendo 22 de prisão e 30 de busca e apreensão. E durante o cumprimento desses mandados, dois suspeitos acabaram entrando em confronto com a polícia militar e morreram ali no local depois de apresentar ali, de acordo com a polícia, resistência no momento da prisão. Inclusive, sobre essa operação, tem uma entrevista com o delegado e com o comandante da PM. Acompanhe. Uma operação conjunta, né, Polícia Civil e Militar, de Campo Morão e Barbosa Ferraz, com apoio aí de diversas outras equipes policiais do estado inteiro, né, visando aí o cumprimento de 52 mandados judiciais, sendo 30 de busca e apreensão e 22 de prisão, todos eles na cidade de Barbosa Ferraz. Operação que se iniciou ano passado, em outubro, né, e intenta aí desmantelar associações de traficantes estabelecidas em Barbosa Ferraz, né. Durante a investigação foram identificados aí ao menos três, que trabalham inclusive em conjunto, né, realizando o microtráfico de drogas, né, vendendo dos mais variados tipos, crack, maconha e cocaína, né, então trabalho bastante longo aí desde o ano passado, que culmina agora na deflagração dessa operação. Eram três associações, né, que apesar de cada qual pertencer a certos membros ali, eles conversavam entre si, inclusive revendiam e compravam drogas entre si, né, drogas essas aí que vinham também de outras partes do estado. É a gênese de todos os mares, dos furtos, dos roubos, dos homicídios. Então é dever nosso, como ente estatal, unidos, né, sem nenhuma vaidade aqui, tanto do delegado como nosso e do Ministério Público, que é nosso parceiro, para que a gente pudesse, então, finalizar hoje com 30 mandados de busca, 23 mandados de prisão, já bem alinhavados às materialidades, autorias deletivas já identificadas. E isso é fruto de união, de muito trabalho. É, as investigações, elas continuam, a gente viu que foi uma grande operação, né, pela quantidade ali de viaturas, de policiais, tanto militares quanto civis ali do local, o uso do helicóptero também em Barbosa Ferraz. Teve, então, esse confronto entre essas duas pessoas que morreram ali com os policiais militares também. E chama atenção o número de mandados expedidos, né, são 52 ao todo, 22 de prisão e 30 de busca e apreensão. E quem quis enfrentar a polícia no tiro na bala, a polícia não brincou, não, meteu bala e matou. E foram os dois que quiseram enfrentar a polícia no confronto. Os que se entregaram estão presos à disposição do Poder Judiciário. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Coloca a minha enquete aqui sobre a notícia lá de Sarandir, que o rapaz da moto fugiu durante uma tentativa de abordagem da Guarda Municipal lá de Sarandir. E agora tem uma decisão da sexta turma lá do STF de Brasília, falando que a Guarda Civil não pode agir como polícia, mas houve a perseguição em Sarandir. Qual que é a sua opinião? A guarda não tinha que correr atrás do motociclista, que bateu de frente na caminhonete? Ou a guarda tinha que perseguir, sim, e ir atrás e depois se constatou que a pessoa estava com droga ali, acho que no bolso? Vamos? Você responde, a decisão é sua, a sua opinião. Até 165 votos até agora, 86% do povo falando que a Guarda tem que continuar ajudando a polícia, sim, lá em Sarandir.